Bom, boa noite, gente. Eu sou Maria Tereza, do Diretório Acadêmico. Faço parte da Diretoria de Relações Externas. E a gente está com o imenso prazer de receber vocês aqui para ouvir nossa querida Eloísa. E agradecemos muito o esforço de vocês estarem aqui. Para quem tem aula com o Albit, ele disse que se fizer dois parágrafos relatando como foi, ele vai abonar a falta. Afinal, é um evento muito comum. A gente queria aproveitar também para divulgar o evento da Mesa Redonda, do professor João Marcos e do grupo do CEDOC Arremas. Vai ser no auditório do CCET, aqui na Unirio, dia 3 de julho. A gente vai estar divulgando uns cartazes ao longo dos dias dentro do prédio. mas é só para já dar um início aqui. Bom, a gente acha que vai encher mais a sala, mas a gente já vai chamando para a mesa, né? O professor Franklin e a nossa convidada de honra, a Eloísa Veloso. Daqui a pouco o professor Marcelo Siqueira também vem para a mesa, mas nesse momento ele está se ajeitando com o audiovisual. Bom, a proposta hoje é a gente ter um bate-papo com a Beloto, né? No primeiro momento ela fala sobre sua área, que ela sabe muito bem, né? Sobre como falar. A gente pode perguntar também, tirar nossas dúvidas. Isso é bem breve também, a gente não vai ficar aqui a noite toda. E, claro, homenageá-la, né? Em nome dos alunos da Unirio, até porque essa casa aqui é dela. A gente sabe, ela tem grande expressão para a gente. A gente tem orgulho de saber que ela foi professora aqui da casa. E é mais do que nossa obrigação fazer esse tipo de homenagem para pessoas que merecem isso. E é isso. Vamos dar início aqui ao nosso evento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aqueles que já passaram com a gente um tempo em diplomática, com paleografia, todos nós que já penetramos um pouco na questão da arquivologia, Não há ninguém, absolutamente, ninguém que não tenha se dado a um certo momento com uma publicação, um livro, um artigo, uma opinião da nossa queridíssima professora Heloísa Beloto. Uma figura exemplar para um professor universitário, professora da USP, Universidade de São Paulo. Foi nossa, por imensa honra do nosso curso, ter dito que um dia, uma época, ela foi nossa professora, ela também foi professora na Espanha. E o trabalho dela, pela sua bibliografia e por tudo que já se falou, já se viu sobre ela, é mais do que conhecido. Portanto, a quem não a viu ainda fisicamente, é essa pessoa simpática, alegre, feliz, bem com a vida e que só nos faz feliz ter sido aluno dela e tudo mais. Chega, 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 chega. Por vocês, a professora Heloísa Beloto. Vamos tirar os exageros porque agora só vou começar a falar dele também como profissional. Então, primeiro eu quero agradecer muito. Eu nem esperava, eu fiz uma confusão entre a homenagem e o congresso. Eu quero agradecer muito para mim, é que é uma honra estar aqui. E o que eu posso dizer, o que eu consigo, o que eu espero que eu possa transmitir sempre aos alunos, aos que estão iniciando, é o meu imenso entusiasmo pela profissão. Então, realmente é uma profissão fascinante e é isso que eu procuro sempre mostrar. E eu jamais me arrependi de ter entrado na aula. Na verdade, eu não fiz o curso de Recuvologia. Eu, em São Paulo, nos anos, ainda nos anos 50, eu fiz o curso de Proteconomia. Durante o curso de Proteconomia, eu entrei no curso de História da USP, me formei em História, me doutorei em História e depois é que eu fui fazer especialização em organização de arquivo na Espanha, depois na França, depois nos Estados Unidos. Então, a minha formação na área de arquivo foi feita no exterior, mas logo, mas eu sempre tive muita ligação com os arquivos, primeiros arquivos permanentes por causa da minha própria formação anterior em História. E depois, por ter entrado e começado a adicionar arquivo, acabei também, principalmente, no governo de São Paulo, entrei na organização do sistema estadual de arquivos, enfim, acabei abrangendo também na minha atuação profissional, desde os arquivos correntes. E, nessa busca de aperfeiçoamento dentro da área, é que eu acabei me deparando com a diplomática, a ponto de realmente considerar a diplomática, como hoje não sou eu que estou dizendo, mas muitos autores já disseram, como a base para a arquivística, porque é a diplomática que estabelece a razão de ser do documento que hoje está no arquivo. Quer dizer, você não tem a diplomática para dizer o como e o porquê desse documento estar no arquivo, porque nós que trabalhamos com documento de arquivo, seja digital, seja no seu suporte papel, isso não importa, ele vem em razão das atividades de uma entidade, de uma pessoa, de um órgão público. E quem é que vai nos explicar essa ligação entre o arquivo e o seu produtor, a entidade que o produziu é a própria diplomática. Então, nessa minha profeta idade, eu ainda continuo pesquisando e trabalhando na diplomática e sempre que tenho contato com os jovens, procuro principalmente transmitir isso, esse entusiasmo, porque é um mundo realmente fascinante. Cada arquivo que a gente trabalha, a gente penetra em universos diferentes e realmente é uma profissão importante, porque nós trabalhamos com a informação e o mundo não funciona, nada funciona sem a informação. E o papel do arquivista, mesmo que ele trabalhe num mínimo trabalho rotineiro num arquivo corrente, ele está contribuindo para todo o processo da informação, seja numa cidade pública ou privada, ou numa comunidade. Então, sempre o meu primeiro recado é a importância da profissão e a autonomia da profissão. E quando a gente estava pensando que a profissão estava se sentindo devidamente autônoma, aí, há uns 20 anos atrás, finalmente, estávamos livres de tantas influências da biblioteconomia e da historiografia e dos historiadores, e aí entra, vem a informática. Vem a informática e aí começam a aparecer os entendidos da informática, e agora vocês chegam para lá, porque agora chegamos lá, sem compreender que eles também não podem fazer nada sem a gente. Então, para mim, dá sempre essa impressão que a nossa profissão está sempre batalhando contra aqueles que não querem ver a nossa autonomia, que não entendem que é uma profissão séria e autônoma, e admirável na contribuição que ela dá no mundo. E, então, agora, a nossa luta é explicar para as pessoas na informática qual é a contribuição que eles têm que dar para nós, mas não tomar o nosso lugar. Então, estou às horas para vocês perguntarem o que vocês fizerem. Eu estou aqui no Rio essa semana por causa do Congresso de Paragrafia e Diplomática, mas lá em São Paulo, eu continuo, quer dizer, eu continuo lá em São Paulo, estou sempre num trabalho de assessoramento, na área do sistema estatal de arquivo, do sistema de arquivo da minha universidade, da USP, e até trabalhado em Lisboa, na descrição dos documentos coloniais, no projeto Resgate, um projeto gigantesco, único no mundo, de descrição de documentos, que agora chega no seu final, depois de 12, 13 anos. Então, essas possibilidades que a gente tem agora de conhecer melhor a história colonial através da descrição desses documentos, que nesses anos foram feitos mais de quase 300 mil documentos e livros um a um por uma equipe que totalizou quase 100 pessoas nesses diferentes anos. e agora temos os catálogos, tanto em forma digital como em forma impressa, e foi uma grande contribuição e uma grande colaboração entre arquivistas, historiadores, pesquisadores, lá em Lisboa. E agora estou indo outra vez para lá, porque sempre é infinito, são infinitos os documentos sobre o Brasil, que existem, não só em Lisboa, mas também em outros países da Europa, que o projeto Resgate também descreveu, na Itália, na Inglaterra, na França, na Espanha. E, então, como vocês estavam falando aqui da minha carreira, eu encontro, assim, em 50 anos de trabalho, primeiro na área de história, depois na área dos arquivos, a pessoa, quando chega na minha idade, olha para trás e fala assim, a senhora, o que eu contribuí no mundo? Além disso, é a mãe do Tony Bellotto. Então, já é uma boa contribuição. Mas, então, eu acho que foi, por exemplo, na implantação do curso de arquivologia em Brasília, em que, quando eu fiz a programação para o currículo em Brasília, eu disse, isso aqui tem que entrar mais direito à administração, porque os anteriores cursos de arquivologia estavam muito voltados para as próprias técnicas arquivísticas, e tinha muita influência da biblioteconomia, mas é outro perigo que também volta agora, através da ciência da informação, que eu não aceito que a arquivologia seja a ciência da informação, porque é a ciência da prova e não da informação, mas, então, pela primeira vez, o curso tinha muita disciplina e ainda bem, de direito e de administração. Então, eu sempre quis mostrar isso, quer dizer, a arquivologia tem muito mais a ver com direito à administração do que com biblioteconomia e história. o embasamento da arquivologia, quer dizer, a correlação da arquivologia com a administração, tanto pública como privada, e o direito é muito forte. Então, eu considero, assim, na minha carreira importante, essa implantação do curso de Brasília, a questão do projeto Resgate, e o fato de, mas isso não é um mérito, porque eu gosto de escrever, tudo o que eu pesquiso, eu escrevo. Então, eu publiquei muito, eu publiquei muito, mas tem colegas que trabalharam muito mais, podiam ter deixado mais material escrito que fosse útil não só para os colegas, mas também para os alunos, mas, quer dizer, eu fui, vocês dizem que eu tenho modéstia, mas eu não tenho não, porque falta de modéstia se publicar. Agora, também é coragem, é coragem porque você dá a cara, porque você publica, sabe logo o que as pessoas ficam fazendo por trás, essa porcaria? Então, quem publica também se arrisca, mas, paciência, mas muita coisa chega, o recado que a gente quer dar, chega nas pessoas. Então, agora, sai até o fim do ano, a Universidade de Minas Gerais, o curso de Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais, resolveu que ia fazer um livro de tudo que eu publiquei. Aí, o professor lá manda uma lista, assim, dos 4, 380 anos de trabalho. Aí, nós vamos fazer um livro com todos os seus trabalhos. Vocês estão loucos? Aí, a mesma coisa que o Franklin, o professor Renato Venança lá, você que tem excesso de modéstia, como é que você fala, humildade, modéstia, não é isso, gente, eu tenho senso crítico. Então, vocês querem publicar o negócio de 1960, nem existia computador, ninguém ia dizer, aí, eles me convenceram, porque disseram que era historicamente, para mostrar como é que o Brasil foi assimilando a arquivologia e os ensinamentos e tal. Mas aí, mesmo, eu tirei muita coisa, porque também tinha muita coisa muito competitiva. Enfim, foram cento e tantos trabalhos, não sei, vai, me saiu um livro de Minas Gerais, o livro se chama Arquivo de Estudos e Reflexões. Eu já estou fazendo propaganda que vai sair, acho que é em novembro. Mas, então, no fim, esse livro Arquivos Permanentes, que eu chamei, esse livro, quando eu escrevi, que era reunião de vários artigos, e era principalmente para o pessoal, para os estudantes, mas era onde eu trabalhava inicialmente, que era a área do Arquivo de Estudos e Reflexões. E o meu livro se chamava Arquivos Históricos, processamento documental, para mostrar aquilo que eu queria mostrar, digamos assim, as técnicas, a área da arranjo e descrição. e eu lembro que, isso nos anos 80, e eu lembro que o professor Sposell disse assim, não, Arquivo Histórico, já dá impressão de aquela coisa cheia de aranha, de rango, precisa dar um nome moderno, a chamar Arquivos Permanentes. Eu falei, bom, o professor Sposell era, assim, a nossa luz, o que ele falava era sagrado. Bom, então, vamos mudar o nome do livro para Arquivo Permanente. Aí, muito tempo depois, as pessoas, mas que raio de... Mas que raio de arquivo é esse? Arquivo é Arquivo Histórico? Arquivo Histórico? Por que você não pôs logo o nome de Arquivo Histórico? Todo mundo ia saber o que era. Então, afinal, ficou Arquivo Permanente, isto é. A área entendeu, mas os historiadores não entenderam, porque eles não tinham ideia do que era Arquivo Permanente. Enfim, mas eu sei que o livro ajudou muito, todas as pessoas e tal. Mas, claro, são coisas datadas, são coisas da época. Foi um pouco atualizado agora nas outras edições feitas pela Fundação Getúlio Vargas, mas já tem muita coisa agora na área. E, tanto que agora, nesse último, tem um capítulo sobre a informática, mas também tem a treinária dos documentos eletrônicos e, nessa altura da vida, também não vou me especializar. Porque a minha preocupação agora é mais teórica, com a diplomática, da razão de ser dos documentos e isso vai servir para qualquer tipo de arquivo, seja em suporte em papel, seja com os arquivos eletrônicos, a questão da origem e da função que o documento tem. O documento é informação. Todo mundo sabe que eu não gosto da informação. E já expliquei porquê. Informação arquivística. Não é informação arquivística porque alguém vai num arquivo, a informação, ela não é arquivística, gente. A informação é informação médica, é informação jurídica, é informação administrativa, é informação policial. não é informação arquivística porque ela está no arquivo. Então, quando você vai numa biblioteca e aquilo é... as pessoas vão lá buscar os livros e alguém fala que é informação biblioteca econômica, um livro de medicina, é informação bibliográfica, um livro de engenharia, é informação de engenharia, é informação de medicina e está em forma de livro. Então, quando chega no arquivo, é informação não é arquivística, é informação jurídica, uma lei, um decreto, uma medida provisória da presidente. Era uma informação administrativa, uma informação administrativa federal. Não é informação arquivística porque ela mora no arquivo. mas eu sei que não adianta. Eu estou lutando contra a maré porque todo mundo fala e eu sei que todo mundo entende. Eu mesma entendo. Quando uma pessoa me fala informação arquivística, eu sei. Está lá no documento de arquivo. Esteja lá em papel ou esteja na nuvem. Mas, a informação em si, porque ela já foi arquivada, mas o documento... O meu documento não nasce dentro do arquivo. O arquivo não cria, pode criar fungo ou lobo, mas não vai criar. O documento não vai nascer sozinho no arquivo. Ele nasceu em uma coisa completamente diferente de arquivo. Nasceu na administração pública, na administração privada, nasceu nas pessoas, nas cartas de amor, nasceu nos relatórios dos cientistas, dos pesquisadores de ciência, dos médicos, o pontuário, o médico, tudo nasce nas áreas onde ele é necessário. Porque também o documento de arquivo, ninguém... Hoje vou acordar com vontade de fazer um documento de arquivo. Não. O documento de arquivo nasce porque é necessário. Ele nasce sempre com uma função. Então, aí, aquela informação é da área. Depois ela vai ser... Depois pode desaparecer também, nunca entrar no arquivo. Mas pode ser que ela venha a ser arquivada. E aí é uma informação daquela área. Tem uma informação bioquímica e que agora está no arquivo porque foi o cientista que produziu o arquivo do laboratório e tal faz parte dos arquivos do laboratório. Então, são umas... E isso vai ter sempre. Todas as profissões, todas as áreas têm as questões terminológicas, da terminologia, as palavras que são próprias daquela área e que as pessoas que existem existem os dicionários e tudo isso. Então, vocês que são estudantes sabem que a gente se depara com esses problemas porque é uma área nova. No mundo, como área de trabalho, como ramo do saber, do conhecimento, é novo. Então, os países, quando começam a trabalhar com a arqueologia científica, muita coisa vem das línguas estrangeiras. Então, traduz de um jeito, traduz do outro. Então, ainda tem problemas de terminologia arquivista. Ainda vai demorar um tempo para dentro da profissão todo mundo entender quando fala determinado termo, saber o que ele significa. Então, isso também é muito importante o estudo da terminologia arquivística para os alunos quando começa. Porque a pessoa, às vezes, vem com uma ideia do português, do senso comum, e dentro da área de arquivo certas palavras têm significados diferentes. Então, é preciso sempre ter um dicionário à mão, principalmente no tempo da faculdade. Bom, eu estou aqui para responder o que vocês quiserem, mas, assim, para terminar essa introdução, é dizer que é uma profissão que vale a pena. E que vale a pena não é porque os outros vão achar que é uma boa profissão, porque a pessoa se realiza na profissão. Principalmente, se pensar a importância do que a gente faz. sem arquivo organizado as instituições e as comunidades e os países, nada pode ir para frente. Então, parece brincadeira para o CPRD, mas a gente fala assim, não, eu me orgulho de ser arquivista, porque eu acho que antigamente já foi pior, agora já tem gente que entende o que é uma arquivista. Mas, mesmo assim, a gente estava comentando, eu estava comentando com os professores aqui do curso e de achar que uma semana a gente pode, que faz um cursinho de uma semana e já sai arquivista, né? então, eu preciso defender, porque acho que vocês já viram gente que diz assim, mas precisa quatro anos para aprender as coisas em roda alfomética. Ou então, para pedir para o computador e o computador dá, para quê? o computador vai achar e, então, eu acho que o arquivista tem que se morir assim, de argumentos para ele saber defender a sua profissão. Então, não sei haver o retorno. Então, eu vou dar começo, porque eu sou faladora mesmo, então, eu vou começar a falar. Você falou uma coisa que estava na minha cabeça, assim, a questão das críticas do pesquisador, o pesquisador dela. Você já tem bastante tempo de carreira, né? Então, acho que você podia falar um pouquinho para a gente sobre a questão de lidar com as críticas, que eu acho que isso é um problema sério em qualquer ciência. As pessoas, às vezes, parecem não saber lidar com essa questão da crítica de maneira profissional. Eu gostaria de saber como vocês, para lidar com isso, além do amor que você tem pela profissão, como foi que isso se deu? Você recebe lá suas críticas? Como você toma isso para você? Bom, não só a crítica, mas tudo, né? A primeira coisa é você se segura, você ter segurança do que você sabe. não, né? Então, você pode ter que a crítica vier, porque eu sei para entender, né? Então, é assim, eu sempre fui daquelas meninas bem estudiadas. Então, assim, é estudar muito, é sentir que você tem certeza sobre o que é a sua profissão, o que você faz. Então, quando você escreve um trabalho, você, o que não pode, porque é uma coisa um pouco brasileira, um pouco assim, ah, qualquer jeito, vai, não sei o que, ninguém vai reparar, não pode ser assim. Quer dizer, apresenta um trabalho em congresso, faz a citação biográfica, tudo direitinho, porque no começo, quando a gente, os primeiros trabalhos que a pessoa escreve, ela ainda não tem segurança, porque não tem um conhecimento, não tem um grande dado. Mas, tudo bem, cite os outros autores, contanto que cite, não é ficar fingindo, copiando, e não citar o autor, quer dizer, porque o tipo da viagem de ordem é fazer plágio, né? Porque um dia alguém te pega nisso. Então, vai, então, é que assim, se você vai estudar um pesquisador que tenha produzido bastante, eu mesma olho os meus primeiros artigos, tem muita citação, porque você vai se apoiando nos autores de mais experiência, porque você também ainda não tem visão para poder dar a sua opinião, né? Aí, à medida que você vai amadurecendo, você já vai largando essas muletas que são os outros que já trabalharam, até o dia que você começa, se você vai reler, você fala assim, ou, mas aí você começa já até uma visão que você pode até criticar os autores, até falar, puxa, o Schoenberg errou aqui, agora que foi. Mas nunca que você vai falar isso no começo, porque você vai não ter que ceder. Então, acho que para a pessoa se defender das críticas, é, ao mesmo tempo que tem a segurança, já tem estudado bastante, mas também tem um erro para falar que é como. Eu dei aula aqui na Unirio, 94, 95, 96, e tinha acabado de sair o nosso dicionário de São Paulo, 94. 94. E aí, eu estava, nunca mais esqueci dessa aluna, porque eu estava, eu estava fazendo a aula de terminologia arquivística, e peguei umas referências do dicionário, e comecei a dizer que estava errado. Aí eu vi que uma aluna virou para a colega e falou assim, mas ela critica o dicionário dela mesma? tipo assim, que idiotice, se ela pôs isso no dicionário que ela escreveu, agora não está errado? E ela falou, baixinho, mas eu ouvi, eu falei, atenção, vai procurar a vida do Einstein, os grandes cientistas voltam atrás, fala que estava errado, e fala assim, eu vou aprender e vou dar um uso, vou melhorar, quer dizer, mas eu achei que ela quis dizer, essa coisa, como é que ela faz o dicionário e depois fala que está errado? Não é que estava errado, é que ele estava, faltava coisas, tudo na vida pode ser aperfeiçoado, mas a pessoa também tem uma verdade, eu errei, aqui a minha visão não foi legal, aqui eu interpretei mal, então, a pessoa não nasce sabendo, então, eu achei, para responder assim para você, mas é isso, ou dizer assim, então, vamos procurar junto, e se você está dizendo que eu errei no meu artigo, no meu trabalho para esse congresso, ou num trabalho apresentado a um professor ou ao TCC, então, você está errado, então, vamos procurar nos autores, então, quem está criticando, vamos procurar junto e ver realmente se eu estava errada ou se eu estava certa, não é fácil porque eu sou um humano e não posso esse evento. Então, é estudo, pesquisa e humildade, basicamente. Pode ser muito tempo, muito tempo. É, eu tenho coragem para botar na mesa e falar, eu tenho coragem de dizer isso e daqui a frente aperfeiçoar. Bom, eu já fiz a minha primeira pergunta e agora eu vou passar para vocês que estão aí, entendeu? Estou muito aparecida com a questão de Mari. Então, quem se habilita a perguntar para a Beloto, aproveite que ela é todo dia, entendeu? Boa noite, boa noite, professora. Obrigada, por ter que ir. A senhora fez uma, eu acho que foi mais um tom de citação em relação à ciência da informação que não seria, no caso, uma prova documental que a arqueologia estaria ligada a uma prova documental enquanto a ciência da informação, não, eu posso estar enganada, mas eu entendo que foi isso. é assim, porque essas coisas vêm muito do inglês, dos Estados Unidos, do information science, é assim, porque o que a gente chama informação são dados, se alguém vai tomar conhecimento desses dados, vai ser informado sobre qualquer coisa, é muito vasto, muito vasto, então é muito todo o jornalismo, a comunicação, tudo que está nos livros e inclusive também está nos atos. só que a informação que está nesse mundo profissional dos bibliotecários e dos jornalistas etc., aquela informação, ela não pode pegar aquela informação e já ser usada aquilo como verdade etc. o documento de arquivo, porque as pessoas têm que entender também, quando a gente fala que o documento de arquivo é verdadeiro, não é que ele fala verdadeiro, você está entendendo, é que o documento de arquivo foi verdadeiramente produzido pela Dilma Rousseff, ela assinou, então, ele é um documento autêntico da presidência do Brasil mesmo que ela esteja ali falando uma bobagem qualquer, todos os bolivianos são brasileiros, entendeu, no decreto da, então, não é a questão de ser verdadeiro, é a questão de ser autêntico e essa informação que está ali o decreto da atual presidente em qualquer momento é prova ou é presunção de prova e direito é presunção de prova é uma prova mais do que uma informação por isso que todo documento de arquivo ele vem não vem no documento tudo que vamos dizer assim por exemplo a presidente ela só pode fazer decreto não sei o que medida provisória ela não pode fazer portaria entendeu então a tipologia do documento já carrega em si essa questão que ela vai ser como é uma possibilidade de prova então a gente trabalha com a informação só que a nossa informação é informação mais X esse X é a presunção de prova então as pessoas acharam que ciência da informação vai entrar arquivo biblioteca e museus centros de documentação centros de informação de jornais de televisão é muito vasto porque o nosso tipo de informação ela é mais do que informação eu sei que não tem outro lugar para pôr a área de arquivo ou não ser pequeno não sei o que é na ciência da informação mas o que eu gostava mais era que ela tivesse uma autonomia entendeu se arquivo não acabou não tem que ser porque o mal que eu acho é porque em 1911 teve o primeiro congresso internacional de biblioteca arquivista museólogo então eles chamavam isso da informação aí a gente levou 100 anos quase para separar essas áreas biblioteconomia museologia agora que a gente estava com essa independência da arquivologia vem as leis da educação superior no Brasil e não sei mais não sei o que e começa a juntar outra vez biblioteconomia com arquivo com museu e tal e põe ciência da informação agora se dentro desse nome ciência da informação a gente continuar com a autonomia ótimo mas o que eu vejo o que eu tenho medo é que eu vejo cursos de arquivologia por exemplo na Iban e que 50% dos professores dependem do da bioteconomia e vem da HB falando em classificação não tem nada a ver então eu fico com medo que a formação comece a ficar diluída outra vez então se antes era diluído porque era tudo uma coisa só então a gente aprendi aprendi um pouquinho de arquivo um pouquinho até até o general não tem muito isso a pessoa se forma bibliotecário e arquivista isso é e eles são lá a especialização todo mundo tem formado em qualquer coisa e faz dois anos um ano de arquivo outro ano de biblioteca e sai com o título depois a gente fica estudando quatro anos de arquivologia e mas eu queria que estudasse só esse primeiro ano de arquivologia entendeu então a teoria da informação sociologia da informação só isso que a gente tem em comum com o curso de biblioteconomia e eu vejo que os cursos estão muito misturados isso por causa que para o CPQ eu vejo que os professores da arquivologia eles tem que ir ao congresso do município e chega lá no município 80% os assuntos são de biblioteconomia aí o professor de arquivologia tem que começar a adaptar a produção dele para ficar com cara de biblioteconomia entendeu então isso que eu tenho medo porque eu quero que consumir assim direito engenharia é uma área bem compacta e com a sua própria teoria com a sua própria metodologia com a sua própria tecnologia e com seus próprios cursos universitários já que a gente já tem um curso universitário separado daqui a pouco você vai juntar tudo outra vez então isso eu tenho medo obrigado boa noite professora boa noite a todos sou aluna de arquivologia no primeiro período minha primeira formação é história e você falou também que a sua primeira formação foi história quando eu entrei no curso de arquivologia a primeira coisa que o professor falou que o historiador ele tinha que desconstruir aquele aquela aquela informação que ele tinha todo aquele conteúdo que ele tinha para pegar uma coisa porque na verdade a partir daquele momento eu não ia olhar mais como historiadora como pesquisadora em história e sim como arquivo e isso assim me deixou um pouco confusa porque o que me levou a arquivologia foi história e eu não sei até que ponto eu tenho que desconstruir e até onde a história me ajuda em arquivologia e o que é arquivologia lida em história gostaria como você também foi falado em história gostaria dessa no curso de história logo a gente olha em arquivo porque logo dizer vocês vão produzir pesquisa histórica não é a partir dos livros pode até ajudar mas basicamente vocês tudo que é o que ele tem que ser inédito porque em história tem que descobrir coisas novas e isso não vai ser nos livros então tem que ir nos documentos então no curso de história você é levado não é propriamente o documento você vai acabar com o assunto daquele documento então quando a gente está no curso de história a gente vê o arquivo como se ele fosse uma biblioteca de manuscritos ele fala eu vou lá vou estudar escravidão aí chega lá no arquivo eu quero o que tem sobre escravidão na biblioteca que as pessoas estejam por assunto enquanto você tem que entidades que produzem documentos sobre escravidão então é porto onde ele chega sei lá o serviço nacional de não sei o que as fazendas onde ele estava trabalhando então o arquivo você não pensa o assunto é a última coisa que você vai pensar em relação ao documento de arquivo o documento de arquivo primeiro que entidade inclusive porque eu tenho um memorando mas esse memorando é onde? é do hotel Copa Carbano ou do Ministério da Saúde entendeu? então é muito diferente então a visão que o aluno de história tem é que ele vai chegar no assunto que ele quer fazer que ele quer pesquisar o trabalho das mulheres no século XIX eu quero trabalhar com mulheres no século XIX mas em que fundo em que grupo documental está esse da mulher no século XIX então vai trabalhar com o Ministério da Educação as escolas das empresas porque que era onde as bolsas se formavam e iam trabalhar então os professores de história eu mesma quando eu me formo em história eu achava que chegava no arquivo e as coisas estavam por assunto que eu ia então eu acho que o professor quis dizer isso agora você eu mesma hoje quando pego um documento porque eu continuo a fazer pesquisa eu trabalho meu doutorado em história colonial eu continuo em Portugal a produzir escrevi um livro agora lá coisa do século XVIII então eu mesma amanhã eu mesmo vou apresentar amanhã sobre documentação do século XVIII só que agora quando eu olho esse documento do século XVIII o documento é o último o assunto o assunto de última vez hoje quando eu pego o documento mas que entidade produzir que nesse caso esse documento que eu vou apresentar no congresso é um documento produzido no porto de Lisboa do século XVIII e pra que? e que funcionário está mandando pra quem? então é o que ele chama o visitador do ouro é o funcionário que tem que olhar no navio o que o navio contém e manda o secretário de caminho e o trabalho aí depois diz ah, agora vamos ler o documento deixa ler o documento é o último né e o historiador primeiro vai ler o documento pra ver o assunto então o erro que o historiador o historiador que conhece arquivo por isso que eu sou pela ideia que nos cursos de história devia ter essa introdução ao arquivo uma coisa simples só pra ele saber usar porque ele vai nos lugares errados também procurar uma vez eu dei um curso em São Paulo pra coisa de arquivo corrente e e a e tinha eu tava falando sobre tabela temporalidade eu falei é os países que tem uma arquivista muito avançada eles dizem que tem 75% da documentação produzida na Inglaterra até 80% da documentação produzida agora o que fica é o essencial pro historiador só que as pessoas não é que vai esse 80% não é o número de documentos é 80% de tipologias documentais então o tipo de documento você pode destruir aos milhões e outros não vamos chamar documentos permanentes então eu tava dando aula e tava falando tabela temporalidade aí a menina lá falou assim eu trabalho no no setor do hospital das clínicas que é um é como aqui como é que chama o hospital mais popular assim no hospital das clínicas eu trabalho no setor de alimentação aí eu eu das compras e eu todo ano jofão toda aquela coisa das compras da que era comida dos doentes que é diferente da comida dos médicos aí ela aí levanta o historiador onde no futuro você vê o preço do chuchu da cenoura se você destruiu aí olha o erro do historiador não é o resto das meninas que ele vai procurar preço de chuchu no hospital ele vai procurar as receitas médicas pronto-ar pode até ver a dieta do médico do doente comia chuchu senhora maru preço o historiador vai no arquivo da cenoura ele tem arquivo dos preços aí lá vai ter arquivo dos preços vocês estão entendendo o que eu estou dizendo quer dizer o ministério da faixa essas coisas que tem a ver com o preço das coisas né então o historiador não entende isso então você vai no hospital você também não vai ver sobre salário funcionário nem da construção não é isso você vai lá para as funções médicas né então o historiador por isso que ele diz que o historiador esquece o olhar que ele tem no documento e outra coisa do arquivista o arquivista qualquer documento que cai na mão dele é importante porque valor primário todo o que tem senão não era não precisava fazer né então pode pode vir um qualquer pelo menos o mínimo que ele vai passar um ano no arquivo naquele ano aquele documento é básico aquela coisa e eu sempre dou exemplo assim aquela coisa que o parque da autorização para o menino fazer passeio na escola aquilo é o máximo valor porque sem aquilo o menino não vai no passeio não preenche aquela função de passear agora passou o dia do passeio para guardar para quê se no relatório da professora já está escrito que a escola faz passeios que dá tudo certo então não precisa autorização de cada de cada professor então tem aquela coisa do valor do documento e para o arquivista para o historiador não porque o historiador já viu um já sabe que a escola faz passeio o historiador ninguém vai fazer a história dos passeios das crianças ele vai estudando as escolas no Rio de Janeiro em tal época tinha métodos moderno mas para o arquivista qualquer documento é importante para o historiador não são aqueles que vão servir para ele poder generalizar e aplicar à sociedade que a sociedade fazia isso não é aquela determinada escola então esse que é a diferença entre o olhar do arquivista e do historiador historiador que sabe tipologia documental passa para os outros que é isso que eu vou falar no congresso porque ele vê assim esse aqui é ofício então não me interessa e aquilo não era ofício aquilo era um termo de visita no navio só que não está em forma de termo é em forma de ofício então o historiador chegava e eu quero ver os termos de ofício entendeu mas o historiador sabe o que é termo de visita e o historiador chega lá com a suna então se o historiador conhecesse tipologia documental ele já escolhe os documentos que ele sabe que são os documentos para avaliar desculpe eu demorei muito mais aqui porque é uma área de que está nada que é isso muito obrigada boa noite professor é o privilégio é estar aqui na frente do maior paleógrafo brasileiro professor Frank e a maior diplomatista brasileira professor Elisa Belotto isso é super importante para a nossa área os alunos para os professores que estão aqui presentes uma questão que eu gostaria de colocar para a senhora é que cada vez mais a gente já vem discutindo isso ao longo dos eventos de paleografia diplomática cada vez mais as universidades têm oferecido menos o curso de paleografia e o curso de diplomática cada vez mais ficando à margem não tendo a importância devida que ela precisa ter nós temos alguns cursos basicamente todos os cursos de arquivologia hoje o seu currículo a paleografia é uma disciplina optativa aqui na UF que é aqui do lado uma universidade grande grande enorme não é oferecido mais o curso de paleografia cada vez mais nós temos formado menos profissionais nessa área a diplomática também alguns casos como o FSM que tem várias optativas na área de diplomática cada vez ficando criando mais é o que a gente percebe no campo das universidades que tanto a gente tem paleografia quanto a diplomática vem tendo essa carência de profissionais e oferecimento de profissionais se a gente for colocar nesse âmbito também os cursos de história o seu trabalho é mais dramático ainda a senhora falou que o curso de introdução à tecnologia praticamente não existe nos cursos de história e aí pergunto para a senhora como a gente pode se mobilizar para que isso não aconteça para que a gente crie profissionais incentivo profissionais e as próprias universidades o curso de universidades oferece mais dez décadas a disciplina de paleografia por exemplo o professor Frank ano que vem vai se aposentar e a gente fica naquele vazio que é não ter outros profissionais qualificados preparados para a sociedade e no Brasil a situação é cada vez mais dramática eu acho que é muito importante paliografia existia eu quando estudei biblioteconomia fiz dois anos de paleografia quando eu estudei história na aula tive a paleografia tinha minha especialização porque mas tinha obrigatório na história e todos os cursos de biblioteconomia tinham paleografia aí isso foi acabando foi acabando porque era porque também já não tinha profissionais já foram se aposentando os professores agora na USP acontece uma coisa incrível porque tinha na tinha a paleografia no curso da economia da USP depois que ele morreu aquilo acabou também o curso de história vieram os franceses vieram o Roma Branco depois eram estrangeiros também sabe aonde que reside a paleografia hoje na USP e está crescendo é na área de letras em filologia eu sempre me chamo na filologia porque a pessoa está trabalhando em paleografia então lá na USP alguns professores a gente deve isso alguns professores de filologia só que a filologia entra pela letra e dentro do contexto da língua mas tanto que quando eles pegaram muita coisa do projeto resgate e as crianças começaram a mas elas não sabem identificar o documento e aí falavam que era tudo ofício mas isso não é ofício menina isso é isso é aviso aviso que é isso então essa paleografia desvinculada da diplomática desvinculada da produção do documento mas nesse sentido na Bahia também tem o pessoal de filologia então eu não sei se era da gente entrar de trabalhar junto com eles com eles esses que sabem que a paleografia é tão importante para as letras e realmente acho que cabe a nós fazer umas campanhas junto a eu também já questionei esses consul de arquivologia e eles aí não tem um especialista e porque as pessoas a paleografia sempre vai existir porque os arquivos permanentes os arquivos estaduais por exemplo todos eles têm aumentação do século pelo século 18 e os arquivistas não sabem lidar com isso eu acho que é uma campanha para a EGE para as associações em São Paulo a gente tem lá a Arte vou procurar agora a Sônia Tortin a Sônia Tortin que agora é professora lá na Unesco ela tem dado sempre regularmente com os de paleografia e aparece aparece até pessoas aposentadas que tem um texto e lê documento antigo e a gente está forçando e os anos de história aparecem e agora é uma questão também de uma política junto ao MEC para voltar pelo menos com a optativa agora tem que aparecer o professor o problema é esse gente alguém mais fazer alguma pergunta porque essa vai ser a última tá é tá então pode dizer bom espero formalizar boa noite agradeço também pela presença um privilégio poder ouvi-la mais uma vez pegando o Carol um pouco nessa experiência não só brasileira mas internacional nós estamos tão distantes das melhores arqueologias do mundo isso eu sempre entendi que não e não e não e se tem uma coisa até esses esses dias semana passada eu entreguei uma revisão técnica que eu fiz a revisão técnica de uma transição que foi feita de um livro americano de um arquivista famoso muito bom chamado e ele escreveu um livro de arquivos pessoais e a editora da Universidade Federal de Minas Gerais deu para um bom você vê que ele traduziu bem só que tem esses problemas nos Estados Unidos que são duas profissões porque nos Estados Unidos tem um record manager e tem o artist o record manager trabalha nos arquivos e o coitado que também ninguém foi orientá-lo ele traduz assim administrador de registros e depois registro para cá registro para lá documento mas o que é isso? o record ele traduz por registro e uma hora o Rindisi Coates põe a está na hora de acabar com essa diferença de duas profissões porque é um absurdo essa briga entre o record manager e o ativista isso nunca existiu no Brasil desde o primeiro curso do professor quando fez a primeira currícula o curso de arquivologia no Brasil forma para as duas para as três para as pontuidades possíveis quer dizer o arquivista é formado para a introdução do documento documento de primeira idade de idade de terceiridade então aqui o arquivista no Brasil entende tudo isso então nos mesmo na Europa na Alemanha é muito muito peso dos arquivistas de arquivismo isso para eles é o arquivista quem trabalha nos arquivos correntes eles chamam de são pessoas administrativas então a pessoa é formada são cursos técnicos para trabalhar no arquivo corrente e o intermediário já fica a cargo dos arquivistas do arquivo permanente agora se esses países agora estão acordando ah na verdade não são só então no Brasil já começou muito bem então a arquivologia no Brasil quando vai nos congressos internacionais e vê a produção que está lá no congresso quando eles vêm eu acho que a arquivologia ela já começou bem porque ela começou tardiamente digamos começou em 1971 vamos dizer a nossa arquivologia científica ela queimou etapas ela não precisou ficar ela já foi moldada isso também a gente deve ao professor de esclosel de instalar agora nós vamos formar uma arquivista que vai trabalhar em arquivo como um todo e eu tenho testemunho tenho testemunho de um grande arquivista francês chamado Bruno Delmar que quando ele veio em 94 no décimo congresso de arquivologia naquele tempo ele só tinha a B na sua congresso de São Paulo e ele falou assim para mim eu nunca pensei que o Brasil fosse capaz de organizar um congresso nesse nível científico de arquivologia eu vou falar isso para meus colegas franceses porque vocês sabem principalmente francês tudo é sovagem de labar e eles acham que eles e eles vêm às vezes achando que eles vêm mesmo sei lá ensinar que a aula não é padrão para a gente quando chegam aqui mas vocês têm uma arquivologia é consolidada eu também no congresso do Mercosul em Córdoba chamaram duas veio uma escocesa era um seminário de ensino que teve depois do congresso do Mercosul estava a Luiziana Durante estavam os professores argentinos e chamaram duas ingressas e a ingressa começou a falar umas coisas de curso de arquivologia tipo assim vocês deviam fazer o seguinte devia ter uma disciplina de classificação porque tudo que a gente olha aí mas aí eu não aguentei aí eu falei desculpe mas porque a senhora não lê bibliografia então eu falei assim desculpe ela devia ter se informado se ela vem para América Latina porque em Córdoba já tinha ensino em Córdoba no Brasil pelo menos em Córdoba e aqui no Brasil ele tem como tinha já já tinha o curso de Brasília só não tinha esses novos do Nordeste não tinha Bahia tinha Brasília e não se informou que aqui já já era essa estrutura de curso que a gente tem então realmente eu acho que a gente está muito o problema vocês já ouviram falar isso de que se um cientista se escrevesse em inglês então o nosso problema é o português então eles não lêem a nossa o professor o professor Daniel Vastes que agora eu quero até fazer uma homenagem que é um grande professor argentino que faleceu em Pereira e até um dia escrevi para o filho dele falei agora todos os congressos no Brasil vão fazer essa homenagem e ele ele falou isso lá no Canadá eu fui no Congresso Internacional ou o 12º e eu fui também estava com a pessoa lá e ele falou isso ele falou porque a gente fala português fala espanhol e vocês não leem a nossa bibliografia e vocês não ficam sabendo o que a gente faz então realmente é isso eu acho que a nossa arquivologia não fica nada bom e a gente nos congressos do Mercosul a admiração que toda a América Latina tem pela arquivologia brasileira também não sei muito assim sobre é assim porque quando eu fiz o curso na na França tinha um colega da Noruega da Belge todo não sei o que que falavam da formação deles e da estrutura mesmo assim dos arquivos tudo o Brasil não ficava não fica nada atrás principalmente hoje que já evoluiu bastante a gente agradece muito entendeu só que a hora a gente está bem cansada eu sou 35 e é claro assim é só seu filho que é famoso eu pedi os autógrafos essas coisas entendeu e a gente já tem sua verdade então por isso essa foi a última pergunta então essa foi a última pergunta eu acredito que eu falo por todos aqui foi muito enriquecedor assim pela maneira que você tratou a profissão não só a sua carreira mas a coisa como um todo entendeu foi muito bom além da sua presença por si só eu fiquei quietinha já estava fazendo muita coisa assim porque é é muita honra meio e agora eu vou me convidar o da Carla inclusive o nome do nosso diretor é José Pedro de Cosento e Miriam a nossa diretora de finanças Priscila Vazman a nossa diretora geral Daniela Pacheco a nossa diretora de relações internas e Glauco o nosso diretor de comunicação e vamos juntos entregar a nossa singela homenagem que afinal de contas somos só alunos de universidade estagiamos apenas entendeu tem que explicar enfim essa eu acredito que seja uma homenagem não só do diretório como dos alunos de arquivologia da Unirio eu acho que eu gostei de falar muito bem sinceramente a sem graça é a mesma lenda mas eu acho que eu tenho muito salvo de tal eu sei que é bom o nome escrito tudo direitinho com dois L diretora que eu tenho que precisar de esposa eu agradeço a participação no nosso primeiro bate-papo com uma conversa informal entre grandes profissionais da arquivologia e os alunos do curso de arquivologia da Unirio frisando é um imenso prazer recebê-la aqui nessa universidade casa extra que também foi sua e sempre terá sua marca foi uma honra contar com a sua presença aqui para somar e enriquecer nossos conhecimentos para nos ajudar durante o percurso dessa caminhada ao longo de nossa vida acadêmica na arquivista muito obrigada vocês sabem que eu sou carioca eu nasci no Rio de Janeiro na rua Caso Asconselhos na Tijuca não na Barra da Tijuca eu nasci no Rio de Janeiro e eu eu amo o Rio de Janeiro e aquele tempo que foi muito bom que eu passei na Unirio também pra mim não é impossível e essa homenagem foi nossa eu estou muito sensibilizada agradeço muito e estou às ordens meu e-mail é hbloto e arru.com.br quem quiser estou sempre às ordens o que vocês precisarem que eu puder ajudar muito obrigada por tudo obrigada bom gente estamos por encerrado nosso primeiro bate-papo com e quem quiser autógrafo aproveita que eu não sei que eu não sei Muito obrigado. 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 Muito obrigado.